Oi, pessoal, tô voltando aqui no canal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse bico de crochê aqui, ó, que fica muito lindo, tá? E eu agora tô fazendo umas encomendas de pano de prato pintados e com bico de crochê, eu não sei pintar muito bem não, ó, mas eu quebro o galho, o pessoal gosta, então tá bom. Então, vamos lá, a gente vai começar a fazer esse biquinho de crochê aqui. Eu vou começar minha videoaula, ó, eu vou usar a linha Anne pra fazer esse bico aqui, essa aqui eu usei a Charme que eu tinha, tá? A branca aqui, ó, eu usei a Charme, só que como eu tenho esse azul, esse novelo azul da Anne aqui cheio praticamente, eu fiz uma pintura em azul pra poder usá-lo, tá? A agulha sugerida aqui é de 1,75, né? É a que eu vou usar, ó. E a gente vai precisar de uma tesourinha, vocês usam a linha que vocês tiverem aí, vocês usem a agulha de crochê compatível com o tex da linha, né? E vamos começar, olha, eu começo fazendo esse caseadinho aqui, ó, que é muito simplesinho. Eu faço duas correntinhas, ó, venho aqui, dou um espacinho mais ou menos igual entre um e outro, e puxo bem aqui, gente, pra não dobrar, ó, o tecido não dobrar. Duas correntinhas, ó, faço aqui mais ou menos, venho, furo com a própria agulha, puxo bem alto aqui, ó, pro tecido não dobrar, e faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho aqui, ó, furo, puxo, nem sei se isso aqui é ponto alto, ó, eu puxo, introduzo a agulha e puxo os dois, ó. Ó, tá? Então, vamos lá, duas correntinhas. Venho aqui, esse aqui é o caseadinho pra gente começar o ponto, tá? Ó, e eu vou fazer isso aqui até lá no finalzinho. A hora que eu tiver acabando, aí eu volto com vocês aqui, tá bom? Esse bico de crochê é muito facinho de fazer e muito rápido também. Eu gosto muito de fazer. Gente, deixa eu mostrar a cor que eu tô usando dessa linha azul aqui, que é linda. A cor é 2137, tá bom? O tex dela é 295, né? E a agulha sugerida aqui é de 1,75 e é a Anne da Circo. Eu falo a linha que eu tô usando, mas vocês usam assim que vocês tiverem aí, tá, gente? Tem aqueles restinhos de linha? Usa nos panos de prato aí. Tá? Eu vou fazer a minha tela no finalzinho, aí depois eu volto com vocês. Bom, cheguei aqui no finalzinho, ó. Fiz tudo, meu caseadinho, tudo igual. Agora aqui a gente vai fazer assim, eu vou subir. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar o meu trabalhinho. E eu vou pegar, olha, aqui no meio do próximo espacinho, ó. Tenho o primeiro aqui, eu vou pegar aqui. Fiz minha primeira argolinha com quatro correntinhas. Vou fazer mais quatro correntinhas. Vou pular essa daqui, venho na próxima. Uma, duas, três, quatro. Vou pular essa aqui, venho na próxima. Ó, eu faço três argolinhas aqui, ó. Se o seu ponto for muito apertado, vocês podem usar quatro correntinhas, cinco correntinhas, tá? Agora aqui eu vou fazer oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Eu vou pular o próximo espacinho, o outro, pulo dois, venho no próximo e faço um ponto baixo. Agora eu vou fazer de novo, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo um, venho no próximo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo um, venho no próximo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo um, venho no próximo. Fiz minhas três argolinhas, ó. Agora eu vou fazer oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito correntinhas. Pulo uma, pulo duas, venho aqui na terceira, ó. E faço um pontinho baixo. E assim eu vou fazer até lá no final. Ó, uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo uma, venho na próxima. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo uma e venho na próxima. Ó, fiz minhas três. Agora a gente faz assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito correntinhas. Pulo uma, pulo a próxima e venho nessa, ó. Tá? Eu vou fazer isso aqui até lá no finalzinho e depois eu volto com vocês. Olha, estou terminando aqui. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui, ó. Bem em cima onde eu comecei. Eu pego no ponto mesmo aqui, viu gente? Puxo e faço um ponto baixo. Tá? Agora aqui, a gente vai virar o trabalhinho. E nós vamos caminhando aqui por duas correntinhas, ó. Com ponto baixíssimo. Uma, duas. Agora que eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho no próximo aqui, ó. E faço um ponto baixo. Agora, embaixo a gente tinha três argolinhas. Nessa parte de cima, nós vamos ficar com cinco. Deixa eu só ver aqui o número. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora aqui, ó. Nós vamos dar laçadinha na agulha. Nós vamos vir nessa argola maior. Nós vamos colocar sete pontos altos, ó. Um. Dois. Três. Fiz três correntinhas. E aqui, ó. Eu vou colocar mais sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Ó. Como que vai ficar? Aí, eu venho nessa primeira correntinha aqui, ó. Introduzo a agulha, faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Venho na próxima argolinha aqui, ó. Das quatro correntinhas, introduzo a agulha, faço um ponto baixo. Deixo. Venho aqui na próxima e faço mais um ponto baixo, ó. Então, fiquei com duas... Duas seções aqui de quatro correntinhas, tá? Laçadinha na agulha, venho na argola maior e coloco os sete pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Três correntinhas. E mais sete pontos altos aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Tá? E agora aqui, gente, é tudo igual, ó. Introduzo a agulha, puxo, faço um baixíssimo. Quatro correntinhas. Venho na próxima aqui na argolinha, introduzo a agulha, faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Venho na próxima, um ponto baixo. Laçadinha na agulha e venho aqui e coloco mais sete pontos altos. Duas correntinhas e mais sete pontos altos. Eu vou terminar o meu aqui e depois eu volto com vocês. Tô terminando aqui, ó, minha carreira. Venho aqui, introduzo na última argolinha a agulha e faço um ponto baixo. Vou virar o trabalho. Venho caminhando por essas quatro correntinhas aqui, ó. Com dois pontos baixíssimos. Quatro correntinhas. Venho aqui na próxima argolinha, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Ó, fiquei com uma argolinha. Agora aqui a gente vai fazer sete correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho aqui, ó, no meinho e vou introduzir a agulha aqui e fazer três pontos altos, ó. Um, dois, e três. Faço três correntinhas e no mesmo lugarzinho eu coloco mais três pontos altos. Um, dois, e três. Faço sete correntinhas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Venho aqui, ó, tem duas argolinhas aqui. Na primeira eu introduzo a agulha, puxo, faço um ponto baixo. Bom, voltando aqui, ó, fiz minhas quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Fiz minhas sete correntinhas, laçadinha na agulha. Venho aqui, ó, no intervalinho de três correntinhas, coloco três pontos altos. Um, dois, três, três correntinhas de separação, laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar, coloco mais três pontos altos. Ó, faço sete correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Venho aqui na primeira argolinha, introduzo a agulha, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho na última argolinha aqui, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer a última carreira, gente. Isso mesmo. Vou virar o meu trabalhinho. Venho aqui, ó, eu vou caminhar por duas, venho aqui, ó. Vou caminhar por duas correntinhas aqui com ponto baixíssimo, ó. Vou dar a minha laçadinha na agulha. Vou vir aqui e dentro dessas sete correntinhas eu vou colocar oito pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Aqui, agora, eu vou fazer três correntinhas e vou fazer um picô, ó. Venho aqui, introduzo a agulha nas duas correntinhas, puxo e puxo. Fiz um picô. Agora, eu venho aqui, ó, nesse meinho aqui. Vou introduzir minha agulha, vou fazer um ponto alto, vou fazer três correntinhas. Vou voltar aqui, ó, nas duas correntinhas aqui, introduzir a agulha. Vou puxar uma vez, vou puxar duas, vou fazer um picô. Vou colocar mais um ponto alto aqui. Vou fazer mais três correntinhas. Vou voltar aqui, ó, nessas duas argolinhas. Vou puxar uma vez, vou puxar mais uma vez, vou fazer mais um ponto alto. Ó, eu pus dentro desse intervalinho de três correntinhas, três pontinhos altos. Agora, eu faço mais uma, mais um picô, volto aqui, ó. Laçadinha na agulha, ó, vou ficar com um, dois, três, quatro, picô. Venho aqui, venho aqui no espacinho das sete correntinhas e vou colocar oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E assim, ó, eu finalizo o bico aqui. Olha que lindo que fica. Venho aqui, ó, tem uma, tem uma, uma argolinha só. Eu introduzo minha agulha, puxo, faço um ponto baixo, ó. Laçadinha na agulha, venho aqui e coloco mais oito pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis, sete e oito. Fiz os oito pontos altos aqui, três correntinhas. Volto aqui, ó, nessas duas argolinhas aqui, ó. Puxo uma vez e puxo uma vez. Fiz o primeiro picô. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. No vãozinho aqui das três correntinhas, eu coloco um ponto alto. Vou fazer mais um picô. Outro ponto alto. Mais um picô. E outro ponto alto aqui, ó. Agora, eu faço mais um picô. Ó. Laçadinha na agulha e venho pro espacinho aqui de sete correntinhas e coloco oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Ó, já finalizei o outro ponto. Venho aqui, nas quatro correntinhas, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, venho de novo aqui e vou repetir até terminar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Três correntinhas. Volto aqui, ó, nas duas laçadinhas aqui, ó. Puxo uma vez, puxo uma vez. Laçadinha na agulha, já venho aqui pra dentro do espacinho de três correntinhas, faço um ponto alto. Mais um picô. Outro ponto alto. Mais um picô. E mais um ponto alto. E o último picô. Laçadinha na agulha e venho aqui nas sete correntinhas e coloco oito pontos altos. Eu vou terminar o meu aqui, aí eu volto com vocês, tá bom? Ó, tô terminando aqui, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer meu último ponto alto. E aqui eu venho, ó, na última argolinha aqui, ó. Puxo e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu já posso cortar a minha linha. Arremato, ó, aí esse fiozinho que sobrou aqui, eu vou puxar aqui por trás, ó. Puxo. Puxo. Posso dar um nozinho aqui pra ficar mais firme, que não aparece. Vou puxando, ó. Puxando. Até chegar aqui embaixo. Chego aqui embaixo, ó, introduzo a agulha aqui, puxo. E faço mais um nozinho. Gente, aqui é uma barulheira. Ó, puxo. Vou pra garantir mais uma. E puxei, ó. Puxo bem. Corto o excesso da linha. E aqui tá terminado o nosso bico de crochê. Olha que lindo, gente. Agora, eu vou ensinar como que eu fiz aqui no finalzinho, ó. Aqui, ó, eu fiz o caseadinho, né, ó. E eu vim fazendo esse biquinho aqui, ó, que é assim. Eu falo que é o biquinho de onda. Eu fiz, ó, fiz, levantei três correntinhas, laçadinha na agulha, venho, faço um ponto alto. Faço mais um ponto alto no mesmo lugar. Fico de cabelo aqui. Venho aqui, ó. Nesse próximo vãozinho aqui, introduzo a minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Subo três correntinhas. Laçadinha na agulha no mesmo lugar, eu coloco mais um ponto alto e mais um ponto alto. Venho aqui no próximo espacinho, ó. Pulo um, venho no próximo. Três correntinhas. Mais dois pontos altos no mesmo local, ó. Venho aqui no último, pego bem aqui, assim, gente, pra dar um acabamentinho melhor, ó. Puxo, puxo e posso arrematar aqui. Aqui tem esse restinho de linha aqui, ó. Vou pegar com esse que eu terminei. Vou dar um nozinho. Bem firme, ó. E aqui eu posso cortar também os excessos da linha, bem rentinho. E ficou esse acabamentinho aqui, ó. Do ponto, eu falo ponto ondinha. Pra finalizar. E aqui tá mais uma videoaula, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Que eu fiz com bastante carinho pra vocês, tá? Quem gostou, por favor, se inscreva no canal aí. Deixa um joinha pra gente. E ativa o sininho. Porque assim, quando tiver nova videoaula, o próprio YouTube avisa vocês que eu postei videoaula nova, tá bom? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe a todos da família, tá bom? Olá. E façam bastante coisa bonita. E depois vão lá postar lá no meu grupo do Facebook, o Crochetando e Papiando. Quem não tiver, não for membro ainda, pode mandar convite que eu aceito todos vocês lá, tá bom? Fiquem com Deus. E até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.